A jornalista Ana Paula Araújo é um dos principais nomes da Rede Globo. No comando do Bom Dia Brasil, a famosa comemorou em grande estilo o Dia do Jornalista. Na última quarta, feira, 8 de abril, a famosa mostrou os bastidores por trás das câmaras do telejornal e relembrou o início de sua carreira, no início de sua jornada da televisão. Ainda bem novinha, Ana Paula Araújo surgiu com uma roupa bem despejada, com o cabelo informal e surpreendeu com o lado mais descontraído. Na legenda do registro, a jornalista da emissora da Família Marinho parabenizou os jornalistas pela data especial e divertiu os internautas com a foto atrás das câmaras, apaixonada pela profissão há muito tempo. Feliz dia do jornalista para tantos colegas admiráveis e necessários. Escreveu a jornalista na legenda do registro. Não demorou muito e a publicação da apresentadora da Globo bombou nas redes sociais e diversos telespectadores se surpreenderam com a espontaneidade da famosa. Que linda! Disse um. Quando o chefe não está olhando, comentou outro. Sempre linda! Elogiou outra fã. Parabéns pelo seu dia! Desejou mais um seguidor da famosa. Confira o registro que deu o que falar. Uma publicação compartilhada por Ana Paula Araújo. Arroba para Araújo. No último mês, Ana Paula Araújo deu um baita susto em seus telespectadores. Durante uma edição de Bom Dia São Paulo, a jornalista se despediu do seu público. Após a notícia, muitos se mostraram preocupados. Mas, calma, a jornalista deixou claro que sairia do ar para aproveitar seus merecidos dias de folga. Com a sua saída, a Globo escalou Mariana Gross e Alper Duarte para assumirem a bancada do telejornal. Participa agora, do grupo do TV Foco no Telegram e receba tudo sobre BBB. Clique aqui.